Olá sejam muito bem-vindos eu sou Josias e você está no canal loucos das plantas e hoje o vídeo está maravilhoso sabe por quê porque vai envolver uma batata e a floração de todas as suas plantas principalmente do Lírio da Paz então já esmaga no like compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis caiu de paraquedas se inscreva aqui no canal então bora para o vídeo então vamos lá meu amigo minha amiga a dica e a técnica que eu quero passar para você hoje é principalmente para você que está começando no ramo da plantação comprou um Lírio da Paz porém ele está feinho amarelo não solta as flores tem anos aí que ele não solta as flores então hoje eu quero passar para você uma adubação orgânica que você vai fazer aí na sua casa mesmo muito simples e em pouco tempo ele vai começar a ficar assim ó todo florido com flores do tamanho de um palmo realmente maravilhoso além da adubação eu vou dar mais duas dicas aí de cultivo para o seu Lírio da Paz ficar sempre assim lindão e lembrando que este adubo ele não serve somente para o Lírio da Paz tá este adubo ele serve para todas as plantas inclusive cactos e suculentas a primeira coisa que você vai fazer é pegar umas quatro batatas pegou as batatas agora a gente vai descascar todas essas batatas depois que a gente descascou vai ficar assim agora a gente vai deixar secando ao sol por 48 horas depois que secou a gente vai bater no liquidificador ou em um mixer então vai ficar assim ó vai virar este pó vai virar esta farinha bom então está aqui depois que trituramos aí as cascas de batata vai ficar desse jeito aqui daí o que que você vai fazer você vai pegar um litro de água e você vai pegar duas colheres deste pó aí você vai misturar na água e você vai mexer bem você vai mexer aí por aproximadamente dois minutos aí você me pergunta Josias o que tem a ver casca de batata com floração a casca da batata ela é rica em nitrogênio fósforo potássio magnésio boro ela tem todos os nutrientes ingredientes para fazer a sua planta florir e vai florir da melhor forma possível então você utiliza aí em todas as suas plantas esta adubação você pode utilizar aí de 15 em 15 dias para as suas plantas ficarem assim lindas floridas e principalmente resistente à praga e o melhor ela não vai amarelar então você tem aí um adubo caseiro gratuito para fazer a floração das suas plantas da melhor forma que existe e não serve somente para o Lírio da Paz serve para todas as plantas agora duas dicas de cultivo aí para o seu Lírio da Paz Lírio da Paz é planta que não gosta do sol pleno ele não gosta de ficar torrando no sol então se o seu Lírio da Paz está no sol já leva ele para meia sombra outra coisa Lírio da Paz ele ama água então você regue aí o seu Lírio da Paz todos os dias se você fizer essa adubação caseira e essas duas dicas que eu te passei rapidinho seu Lírio da Paz vai começar a soltar os botões florais e vão ficar assim ó lindos como esses olha o tamanho dessa flor desse Lírio da Paz realmente a flor tem um palmo de tamanho maravilhoso então se você gostou desse vídeo já esmaga no like compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis caiu de paraquedas se inscreva no canal agora eu espero que vocês tenham gostado um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau